A voz da cidade interrompe a sua gloriosa programação Para comunicar que Torquatro Pereira de Araújo Neto Veio ao mundo Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar Mamãe, mamãe, não chore Enterrada no umbigo, dentro de fora, assim comigo, minha própria condução Todo dia é dia dela Pode ser, pode não ser, abra a porta e a janela, todo dia é dia dele Sitiaram o estado da Guanabara Minha senhora, onde é que você mora? Em que parte deste mundo? Em que cidade escondida? Torquatro, foi até o banheiro Pra dizer adeus, 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 adeus Vem! Eu só sei dizer, vem! Vem que seja só Pra dizer adeus Vem que seja só Legenda por Sônia Ruberti